Nossa que medo desse Unaia, Unaiazinho, Unaiazinho Salve salve galera aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo de Jurassic World o jogo galera Bora jogar, bora continuar aqui o nosso parque dos dinos Bom, vocês estão vendo ali, eu cheguei no level 41 e apareceu essa missão aqui Tenha 15 dinossauros no nível 40, como a gente não é tonto nem nada, a gente já está preparado A gente já tem 12 galera, deixa eu mostrar para vocês aqui o último dinossauro que eu passei para o level 40 Nunda Sucos, olha que firmeza, já estava até para fundir, já estava até para fazer Olha lá, já estava até para fazer o híbrido ali já com o outro bichão ali Mas nem quero fazer agora, vou deixar para fazer isso aí Depois do level 50, depois do level 50 a gente vai fazer tudo os híbridos galera Olha que beleza, não dá suco, da hora né Já joguei com um desse aqui, já no evento onde a gente vinha com os dinossauros randômicos Aí deixaram a gente jogar E o próximo é esses daqui, o último O último comum que faltava, lembra que era 12? Então, esse aqui é o último galera, o último comum que faltava Beleza E tuf Agora vamos botar esses dois aqui para evoluir Certo, deixa eles aí Belezinha Tapejar a level 30 está aqui, já mostrei para vocês Beleza? Depois desse daqui, desse Desse comum aqui A gente vai passar Dois raros para o level 30 Não, dois não, um né O gale mimo é o próximo que a gente vai passar para o level 30 ou 40, né Tenta chegar no 40, mas ao princípio o level 30 já está pronto ali E o nunda, o nunda a gente já passou, já é level 40 Então São 12, 13, 14 Vai faltar um Esse último 1, eu estou pensando em pô Vai precisar passar para o level 40 Estou pensando em pô o Irritator Mas também tem o fato aqui do Espino também Eu estou indo na dúvida do Espino ou do Irritator Por que o Irritator? Porque o Irritator a gente tem bastante carta Né E o Espino, nem sei, dá para pesquisar Dá 1.500 Vamos ver quanto que é o Irritator Cadê ele? Tá aqui, ó O Irritator a gente tem Duas cartas Né Então aí é É zica Ó galera, olha o dinossauro novo que eu ganhei Ophiakodont Eu troquei, ó É fortinho ele até Ophiakodont, raro Troquei A gente está incubando ali o Shushomimos Tem dois incubando Tem dois aqui, ó Vai demorar para caralho E o Dimetrodon Certo? Dimetrodon Para a gente juntar com esse daqui, ó E aí a gente vai ter um Um Level 10, 10 vai para 11 Um level 20, um level 30 Aí depois é só fazer mais outro level 20 e já era Não, a gente vai ter level 20 não Ah, vai ter 10, 10 Junto faz o 11 e evolui até o 20 É exatamente A gente faz mais outro Já era São 4 por 20 São 4, a gente precisa de 4 Aqui, ó, o Tapejara A gente vai precisar também, galera Tapejara é zica A gente precisa de 4 para poder subir ali Fazer outro level 20 A gente tem uma carta só dele Só que por enquanto não dá para incubar Porque os bichos que estão lá para acelerar é zica Certo? Mas ó, a gente vai botar o Tropegnathus Level 40 nesse vídeo ainda Beleza? Galera, eu estava fazendo um evento aqui De raridade Mas acabou que travou Não tem como mais passar, cara Eu já tentei duas vezes aqui Pode ver que eu estou zerado de grana Não tem, não tem como A gente não tem bicho suficiente para enfrentar esses caras Não dá Ó o nosso Nundasucos até dá Dá confronto Dá um debate ali com o Monolofossauro E até com o Carnoraptor ele ainda aguenta Um pouco, né? 395 de ataque, ó Dois ataques, acabou Mas esse Nundagossauro aí no meio Esse híbrido Dele mesmo, né? É... Não dá, galera Não dá Porque dois ataques desses bichos Mata qualquer um desses outros Que a gente tem aqui embaixo Só o Nundagosauro aguenta dois ataques Nenhum desses outros aqui aguenta E eles não atacam de dois Eles atacam de três, seis, oito Eles atacam bastante, né, cara? Então não tem como segurar Eu já tentei três vezes aí Perdi uma grana Certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse aqui, ó A gente tem... A gente tem vários cenários de batalha também, ó Tem aqui... Tem três cenários de batalha 39, 40 e 41 A gente está no 41, né? Só que a gente vai fazer esse aqui Porque esse aqui que a gente quer É o trapézio descendente Que a gente vai buscar, né? Os bichos lendários Os lendários, ó Só os lendários malucos Nossa Rampourincos lendários Oh, super raro Esse aqui é raro, né? Esse aqui é raro Aqui, ó Pterodontes Sushumin Beleza Bom, vamos ver aqui É tudo voador A gente vai pôr o estegossauro E pra completar esse time A gente vai pôr... Deixa eu ver aqui pra trás Se tem mais alguém Tem aqui, ó A gente vai pôr esses dois malandros aqui, ó É O estegão Que é o counter desses caras Eles vão botar o Sushumin Mas não vai dar boa aí, não Vambora Mais um videozinho longo aí Com cinco batalhas Vamos ver o que a gente tem Aqueles super raros lá Eu tentei três vezes Perdi grana E aí eu acabei me conformando Porque aliás Afinal de contas É só um raro que a gente vai ganhar, galera Nem é um bicho tão forte assim Eu quis fazer mais pela novidade mesmo Mas não dá Nossos raros não dá A gente se concentrou em evoluir comum E esqueceu dos raros E aí o que aconteceu O jogo foi Deu uma rasteira na gente Trouxe um evento de raro A gente evoluía Só os raros Super raro e lendário E deixou os comuns pra lá O que o jogo fez? Deu uma rasteira na gente Foi lá E trouxe Um evento de comum É sempre assim O jogo sempre pilantrando a gente Agora a gente tá com esse evento de raro Mas não tem raro o suficiente Pra lutar Porque a gente tava investindo Só nos comuns Mas tá firmão Tá firmão Tá firmão Pode vir Pode vir Nossa chumimo A gente vai levar Nossa chumimo Pro level alto também Viu galera A gente tem três cartas dele A gente vai deixar Pelo menos ali Um filezinho Ali level 20 Belezinha Vamos bater nesse cara Vai Não quero saber de conversa não Olha só O estegão já tava Ainda bem que os outros dois É baixo São cartas fracas Não teve tanto prejuízo Assim É galera Tem hora que A gente tenta o evento E tem que desistir no final Porque não dá Não dá O evento ficou muito difícil Esse aqui do meio Aqui ó Do Precioso Eu venho e vou lutar Ele é caro pra caramba E vem um bicho tosco Nem quero Certo Aqui a gente vai mandar O Dimetrodon Encarar essa rapaziada Aqui não é grana Aqui é pontos Então tá tranquilo O Dimetrodon Vai encarar essa galera aí E a gente vai levar Pro preço suco A gente vai levar O Piteiro Piteiro Acho que aguenta Acho que aguenta Deixa eu ver Ali ó Estegossauro Certo Bolado O O Errosauro Boladão também Lendário Presto suco Tá O evento tá Daquele jeito Não tá muito fácil não Vamos levar O Nunda Vamos levar o Nunda Para fechar Vamos lá O Dimetrodon Já vai Já vai limpar Já vai varrer Esses caras aqui Da Da galera Aqui ó O ruim que ele vai Pô Presto suco Eu devia ter entrado Com o Nunda suco De primeiro O Nunda Ficar só dando Bônus Beleza Um Dois Bônus Defendeu Lazar Então O O O Errosauro Troca Sabia Eu sabia que ele ia trocar Ele Fica Enrolando Não sei por que Que ele fica enrolando Agora A gente vem aqui Certo Ataca com dois E dá bônus Defendeu Que maldito Vem Para de defender E vem pra cima Que caramba Que computador Covarde Meu Agora vai tacar De três Não Trocou de De novo Beleza Se ele tacar com dois Ele não mata Tacou com um Cara Ai 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 Eu tô ficando bravo Com esses caras Eu tô ficando bravo Com esses caras Tá Vem cá Um Um, dois, três, bônus. Espera aí. Agora ele vai trocar pro Presto, né? E vai continuar esse balinho aí. Porque ele trocou, tem quatro pontos, deu bônus ali. O que você vai fazer? Trocou de Dino e ainda vai vir com três de ataque. Agora ele mata a gente. Agora ele mata a gente. Certo. Lazarenta. Que estratégia lazarenta, hein, velho? Pelo amor de Deus, hein? Que estratégia mais imbecil, hein? Um, dois, três, bônus. A gente vai segurar o ímpeto, né? Que o outro bicho vai vir enfesado. Só que ele não vai gastar pontos. Ele vai querer gastar tudo em bônus, fica vendo. Olha lá, falei? Vamos ver. Olha lá. O ímpeto enfesado. Falei? Só que ele gastou tudo. Agora a gente tem o Nunda com 162 e 5 de ataque. Vamos ver onde o Nunda vai. Tá. 1400. Conseguiu. Tá vendo? Tem que trazer, galera. Tem que trazer. Eu tô tentando equilibrar, trazer um bicho forte e tal. Mas sempre tacar os fraquinhos pro meio. Porque aí pra última tem um bonuzinho, né? Aí ele consegue ficar grande no final, né? Beleza. Vamos lá. Vamos embora. Mais uma. Uma batalha aqui. Olha lá. Agora o Nunda gassauro. Nunda gassauro. Agora eu vou descontar, fi. Que você tava me batendo no outro ali. Evento de... De... Não era? Não era o mesmo bicho? É o mesmo bicho, né? É o mesmo bicho. Olha lá. E aqui ele tava me batendo, né? Agora você vai sofrer, maluco. Seu lazarento. Vai sofrer. Agora você vai cham... Pra chambrar, velho. Chambrar você aqui, ó. Fica o seguinte. Seu loki. Tava me socando na outra. Agora você vai ver o que que... Como que... Como que a porca torce o rabo. No outro ali você tava humilhando meus dinos, né? Batendo de mão aberta, né? Laza. Lagartão, velho. Nossa. Que medo desse Unaia. Unaiazinho. Unaiazinho. Só, ó. Só, ó. Ó o verdão. Verdão vai dar uma porradona nele. Só pra ele ficar ligeiro. Eu sei que assim a gente não mata ele. Mas também evita ele de ficar enrolando, né? Embramando. Já, já, já. Já tá com uma... Uma sangria ali. Olha lá. Se ele ficar enrolando muito. Não pode parar de bater, ó. Eu troco e já vem chocando. Se ele tacar no bônus, ele morre. Tacou no bônus, morreu. Morreu. Ele pode até matar nosso bicho depois. Mas não vai matar. Ele poderia até matar, mas não vai matar. Quatrocentos. Oitocentos. Mas mata sim. Hehehe. Mata sim. Quatro, véi. Tacou dois. Tá bom. Agora vem o nosso lagartão verde, né? Mordiscador. Olha lá o bichão. Qual é a bola? Você é louco, é? Hum. Ele tacou dois, né? Vou atacar quatro por cima dele, vai. Tem problema, não. Tem problema, não. Gasta tudo, mas mata esse cara. Agora vem o patinha. Patinha de canguru. Ai, que medo. Olha isso. Lazaro, hein. Dá pra não ser de mão aberta agora, fi. Eu vou querer um desse, hein, galera. Quando eu completar o level 50, o primeiro que eu vou fazer é esse aqui, véi. Eu vou querer um bichão desse aí, galera. Da hora, véi. Da hora. Eu falo assim, mas é da hora. Eu vou fazer tanto híbrido quando eu passar do level 50, cara. Depois daquela missão que vocês falaram lá. Que pede 20, né? 20 dinossauros, level 40. Não tô nem aí, véi. Aí eu vou lascar e fazer híbrido. Vamos ver agora quem vem. Vixe, agora sim, hein. Agora que deu, hein. Hum. Agora que deu, hein. É a penúltima? Então tá. Vamos lá. Vamos com o time... Vamos com o time... Time B. Vamos, time... Bora, bora. Time B, não. Time A. Vamos lá. É só não tem o voador, né. Ali tem três... Três anfíbios. Vamos lá, mo... A gente tem um Rex 25 ali e a gente tem um Rex 35. Nossos bichos tão... Tão pado. A galera tá pedindo pra fazer logo o Presto Suco level 20, galera. É melhor ter dois Presto Suco level 10 do que um level 20, galera. Tenha consciência, cara. Tenha consciência, cara. Entendeu? Então, segura aí. Segura aí. Não se afobe, não. Que é o seguinte. A gente ficar aí moscando aí... Colocar esse bicho pra level alto. A gente, além de deixar os bichos inimigos level alto, a gente ainda perde ainda a vantagem de ter dois bichos em vez de um. Ixi, o cara defendeu, velho. Caraca. Tem que tirar o Anossauro cagão. Vem. Nossa. Eu não tô botando fé nisso. Eu não tô botando fé nisso. Você vai ficar defendendo até quando, meu amigo? Toma um ataque mortífero. Ah, dá licença. Eu não suporto o T-rex cagão. Covarde, rapaz. Olha. Secodontossauro. Nosso T-rex é boladão. Nosso T-rex vai matar esse bicho aí, ó. Eu não vou nem trocar. Eu vou com Rex. Rex contra... Carnivro contra Carnivro, mano. Quero nem ver. Quero nem ver. Vem, neném. Quero nem ver. Rex cagão aqui não, fi. Rex tem que ser assim, ó. Violento. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, moleque. Rex tem que ser assim, violento. Boa, galera. Beleza. Conseguimos aqui, ó. Tem mais um. A última batalha. Agora essa batalha aqui é o seguinte. Essa batalha aqui a gente vai ter que ressuscitar uma galerinha aí. Não era preciso ter levado o Mostardossauro, não. O que é o Mostardossauro? Mas eu levei. E nem o de Mofodonte também. Mas eu levei também. Dois caras que eu errei aqui. Não era pra ter levado. Só sobrou um Presto. Mas tá bom. Vamos levar o Piteiro. E vamos levar... Esse aqui que é mais barato. Vamos gastar não, né? Você pode economizar. Já gastei no evento ali do Super Raro ali três vezes, velho. Perdi as três, cara. Nossa, que ódio que eu fiquei, cara. Gastei uma grana, hein. Mas tá bom, né? E eu não sei porque que eu tava fazendo isso. Porque afinal é um raro, cara. Não precisa se matar pra conseguir uma carta rara, pô. Se fosse um lendário, ok. Mas um raro. Se vai se matar por causa de um raro. Aí você tá de sacanagem. Vamos já dar uma porradona nesse bicho aqui. Esqueci de trocar. Olha que vacilo. Nem troquei. Mas tá bom. A gente já mata esse cara aqui. E aí só sobra só o filé ali, ó. Sobra só o filé, ó. Certo. Tá aqui, ó. E vem bônus. Agora eu quero ver, bandido. Tem bônus pra caramba. E vocês não tem nada. Quatrocentos e oitenta. Se ele tacar com três, ele leva a gente, hein. Tacou com um só. Mas é um cagão. É um cagão. A gente tem bônus agora. Tá pra trocar. Tá bonito. E a gente vai levar você ainda. Dois, três, quatro e bônus. Saber que tinha uma defesa. Precisava só de três. Mas eu dei quatro. Porque... Garantido, né. E agora sobra esse manézão aí, ó. Que vai querer vir com tudo. Mas não. Não tem chance, não. Não tem chance, não. Porque o piteirão vai morder. O piteirão vai morder com o bico dele. Bico de papagaio dele, ó. Vai morder. Bico de papagaio não. Bico de pica-pau, né. Vai mordê-lo na orelha. Ó lá. Ó. Quatro e setecentos. Aguenta. Quer mais ou quer paz? Hahaha. Secodotossauro. Lagartão. Gira, mano. Ó. Bicão do papagaio dele, ó. Morde longe. Papagaio não. Pica-pau, mano. Boa, galera. Conseguiu aqui mais um evento de lendário, certo? E aquele evento de raro ali, eu vou ter que deixar pra lá. Puta. Não me conformo. Outro sushumimo. Os caras querem que a gente suba esse ficho, hein. Já tem dois na incubadora ali. E já tem duas cartas. Muito bom. A gente tem três eventos de batalha aqui, galera. Cenário de batalha. Tem três, velho. Ó. Aqui, ó. Tem... Dois sushumimo. E aqui, ó. Tem dois. Haha. O que que isso significa? Hehehehe. Dez, dez, vai pro onze, sobe até o vinte. Dez, dez, vai pro onze, sobe até o vinte. E a gente vai fazer um level trinta. Oh my god. Shushumimo. Ou eu tô fazendo essa conta errada? Não é quatro, não é? Pra fazer o trinta. Depois mais quatro pra fazer o trinta. Acho que é isso. É. Acho que é isso. É. Ixta feia. Joga o jogo... Há setenta episódios que joga o jogo e ainda não aprendeu. Animal mesmo, né? Bom, galera. Então é isso, ó. A gente fez esse evento aqui de lendários mesmo. Aquele super raro vai ficar pra lá. Até porque é só um super raro. Nem é tão... Super raro não. É só um raro. É só um raro, né? Nem super raro. É só um raro. Nem é tão importante assim. Certo? E aqui tem essa missão que a gente vai precisar subir mais três bichos pro level quarenta quarenta. Um tá aqui, tá certo. O outro vai ser esse cara aqui. Ele já tá meio adiantado já. Já tá aqui. É só fundir e depois fazer mais... Mais outra linhagem dessa aqui. Certo? Inclusive... Dá pra ir lá? Tá cheio, né? O laboratório tá cheio. Tá cheio de quê? O que que tem aqui no laboratório? Ah, tem esse cara aqui. Vamos... Vamos... Vamos adiantar isso aqui pra gente fechar o episódio com esse cara level quarenta. Que eu esqueci. Bora. Olha. Cara, hein, cara. Cinquenta DNA, velho. Nossa. E a gente vai começar a fazer agora raros, galera. A gente vai tentar conseguir doze raros level quarenta. Certo? Doze raros level quarenta. E depois doze super raros. E aí, pronto, né? Que os lendários não dá pra fazer assim, né? Os lendários é quando der. Vamos adiantar isso aqui. Olha lá. Essa daqui é batata. Não sei por quê. Que loucura, né? As outras mais chatas demorou pra caramba. Essa daqui foi rapidão. Nossa. Que bicho do inferno, cara. Meu Deus. Que bicho satânico. Deixa eu pôr o galo com o menino aqui pra fundir lá. Vai fundir lá. Enquanto isso a gente vai ver esse bicho aqui de perto. Nossa. Que bicho satânico, velho. Olha isso. Nossa, cara. Meu Deus. Olha isso. Feio demais, cara. Que que é isso na cabeça dele? É pena ou é osso? Parece osso. Aparece o chifre, velho. Meu Deus. Ele espanta a gente de perto, tá vendo? Caraca. Que bicho feio. Galera, vamos lá. Vamos deixar ele no level quarenta. E a gente tem mais um level quarenta. Como eu falei pra vocês. Projeto quarenta quarenta. Quarenta. Vinte animais level quarenta. Vamos lá. A gente tá. Opa, já dá pra fundir com quem? Ah, mas não dá pra saber, né? Não dá pra saber com quem que é aquele funde. Tá bom, tá bom. Porque tá ocupado lá o bagulho. Mas beleza, galera. Ó, a gente já tem... Vai completar quinze, level quarenta. Depois tem a missão de vinte. Eu acho que tem a de vinte e cinco também. Então vamos de cinco em cinco passando. Agora o projeto é voltado pros raros, galera. Vamos pros raros agora, hein? Ó, raro. Level quarenta quarenta. A gente tem cinco milhões de comida. Ó, outro raro. Vamos lá, vamos... Isso aqui é raro, né? Isso aqui é raro, né? É raro. É que eu sempre confundo o raro com o lendário. O lendário é amarelinho. Beleza, galera. Então, ó. De protocolo. De protocolo. Certo? Então a gente agora vai passar pros raros. Vamos tentar juntar doze raros no level quarenta. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, eu quero falar pra vocês que no mês que vem vai vir cartas aqui, ó. Desse evento aqui. Se vocês apoiarem a série com bastante like mesmo nesse vídeo. E todos os vídeos que vierem. Quando sair as cartas novas aqui, eu vou comprar pra trazer pra vocês. Certo? As cartas Glacial. Que não importa o preço. Se vocês apoiarem com bastante like. Quebrar o recorde de like da série Jurassic World. Eu vou trazer... Quando sair as cartas Glacial, eu vou trazer em primeira mão aqui no canal. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora chinelar esse like aí. Compartilha, se inscreve. Clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço e valeu!